Fico feliz de permanecer na busca pela evolução e libertação interior. Peço que, por favor, esteja em um ambiente calmo, tranquilo, em que não possa ser incomodado. É importante que não esteja fazendo nada, além de ouvir o som da minha voz. Se dormir durante a minha fala, não tem problema, pois o seu subconsciente encaminhar-se-á de fazer o trabalho de ressignificação interior. Agora, cuide para que esteja em uma posição confortável. Não importa se sentado, deitado, o importante é que não haja necessidade de mexer-se. Com os olhos fechados, por favor, esvazie a sua mente e não pense em nada. Respire fundo e conte 1, 2. Inspire e conte 1, 2. É verdade que muitas coisas tiram a nossa paz. Doenças, algo que não dá certo, questões familiares, metas não alcançadas. Tudo isso mexe com a nossa mente e corpo. Para tudo aquilo que acontece como não desejamos, ou que não acontece como queríamos, damos o nome de problema. Além do nome problema, as pessoas costumam dar força a esses problemas. E isso faz com que não consigam resolvê-los como deveriam, ou em tempo menor do que dispuseram. Dar força às questões que aparecem sem que desejemos, só faz uma coisa. Tirar a nossa paz e trazer momentos de tristeza, ansiedade, desconforto e até desespero. Problemas existem para serem resolvidos e não para atirar em nossa paz. Por isso, vamos exercitar a nossa mente para entender que nós somos capazes de resolvê-los. Esteja atento ao som da minha voz. Respire fundo, bem fundo, bem fundo, mais fundo. Agora a sorte. Peço que imagine-se em uma praia deserta. É de tarde, por volta das 16 horas. Você está descansando na areia, pois hoje foi um dia cansativo, mas prazeroso. Andou na praia, comeu sua comida predileta e está descansando de um dia agradável. Com o vento batendo em seu rosto e uma temperatura ambiente, você acaba adormecendo. Mas, de repente, você acorda com o barulho das ondas e levanta devagar. Ao olhar para trás, percebe que você continua lá, dormindo. Seu corpo dorme, você despertou, mas seu corpo não. Então, você olha para cima e vê que enquanto dorme, sua mente permanece trabalhando. Na verdade, você é essa mente, mas, precisamente, o seu subconsciente. Então, você observa e percebe que enquanto você dorme, existem baús à sua volta. Você consegue ver que estão trancados. Então, você volta olhar para você novamente e vê que há um molho de chaves em suas mãos. Então, você as pega no chaveiro, há exatamente a quantidade de chaves iguais à quantidade de baús na praia. Você percebe que, sim, as chaves pertencem aos baús. Elas são capazes de abri-las. Você não aguentas de curiosidade e começa a tentar abrir o primeiro baú. Tenta uma chave. Tenta outra. E vai tentando. Pronto. Você conseguiu abrir o primeiro baú. Quando você o abre, é como se um peso saísse do seu corpo. Ao levantar a tampa, algo sai de dentro do baú e vai em direção ao céu. Você observa e vê que trata-se da materialização de um dos problemas que você não conseguia resolver. Você olha para si e percebe que você acaba de destrancar um bloqueio que havia para você resolver aquele problema. Então, você pega novamente o molho de chaves em suas mãos e começa a tentar abrir o outro baú. A primeira não foi. A segunda chave também não abriu o baú. Mas a terceira, pronto. Você consegue abrir o segundo baú. Ao destrancá-lo, há novamente alívio. Você está mais leve. Então, abre-o. Quando você o abre, o alívio é bem maior. E mais um problema. Some no céu. Você entende, então, que as chaves que estavam em suas mãos enquanto você dormia Eram as chaves que destrancariam os baús que guardavam os seus problemas. Os baús que estavam à sua volta. Os baús que estão diante dos seus olhos. Você entende que é capaz. Você só precisava descansar, respirar, para consegui-los enxergar. Você só precisava ficar um pouco sozinho para conseguir ver que a solução de cada problema Estava exatamente em suas mãos. E que cabia a você destrancá-los. Para que pudesse ter leveza. Para que pudesse sentir tranquilidade. Sentir paz. Sinta essa paz. Sinta. Sinta essa paz e entenda como você é capaz de resolver qualquer situação. Perceba como a resposta para cada questão está dentro de você. Diga, eu sou capaz. Eu sou capaz de resolver todo e qualquer problema. Eu sou capaz de resolver toda e qualquer situação. Eu resolvo problemas com facilidade. Esvazie sua mente. Não pense em mais nada. Apenas sinta essa paz. E entenda que a solução para todas as adversidades e problemas que possam aparecer diante de você estão em suas mãos. Sinta essa paz. E agradeça. E agradeça.